Quero estar contigo até chegar ao lugar da tua habitação Sopra em mim, dentro do Espírito, contigo eu quero ir Não sei de onde vem, nem sei de onde vai, só sei que eu quero ir Tanto descendo, vem sofrer em mim Sopra em mim, dentro do Espírito, contigo eu quero ir